E aí galera, vim trazer pra vocês mais um mod bacana para o seu GTA Agora um Cleo mod de missão de Call of Duty Que está aqui já adicionado na pasta do mod Lower There Ou Loader Está aqui ó, Call of Duty Cleo Missions São no total 6 missões, tá? Então para ativá-la, escreve aqui é COD STARS Deixa eu confirmar aqui se é COD STARS Eu coloquei aqui ó, no Redmi Aqui ó, COD START Então é iniciar a missão Vou deixar o link de download direto aí na descrição Pra vocês fazerem download No GTA INSIGHT Vocês fazem download aí ó Eu gosto de compartilhar esses Cleo mod de missão Cleo mod, de ION eu não sou muito enxergado não Porque eu enfrento muitas dificuldades com compatibilidade de versões de ION E tem que ficar trocando direto pra testar um mod ou outro E aí já vai Então vamos lá COD STARS E aí E olha, você já inicia aí com uma skin bacana Beatriz É, moditaba Beatriz, a autora né O autor, não é possível, não sei Então temos aqui ó, já iniciamos a arma aqui Vamos ter uma... A gente coloca com a arma e você vai ter que vir aqui ó Que eu já vi O radarzinho aqui, é o ícone Certo? Pra fazer um teste Bem no estilo de Call of Duty mesmo Mirou e atirou Olha lá Pra mim mirar eu tenho que colocar o controle de pre... Teclado aqui ó Pra não conseguir mirar com o mouse Fica até melhor Toma aqui uma Outra Cadê? A outra garafa tá ali Eita, que a mão dele tá na... Pronto, já foi tudo? Já Aí tem esses low-end screens entre uma missão e outra Só que é o seguinte O negócio não para Ele fica sempre indo Tá? Se você morrer ele reinicia de novo Se você morrer ele reinicia de novo Não tem como você parar A única... A única forma de você pausar as missões É você vir aqui no mod loader Loader Mod loader E desativar Aí sim você consegue Aí você dá um save game Recarrega Aí você consegue parar Mesmo assim Se você sair do GTA E iniciar o GTA de novo Aí ele vai continuar a carregar Da onde você parou Isso eu achei legal Porque ele carrega Da onde você parou Mesmo desativando Aí o... Desligando o seu PC Reiniciando o GTA e tudo mais Então onde é que está o controles De play Então já iniciou a skin É muito fácil É só você matar os inimigos É... Hex, Lash Aqui Mata, mata Então você Tome cuidado para não matar os seus amigos Tá? Eles vão estar de cinza aqui Mate somente os de verde Então manda bala Fácil É legal Essas missãozinhas aqui Ficou bem Bem trabalhadozinha A ideia dele Tá? Vamos ver se a gente acha mais aqui Tem uns que ficam escondidos aqui Vamos ver se eu me lembro Eu fiz todas E funcionou perfeitamente O Clown Mod Tá? É seis missões Vou fazer aí Gravando até onde eu consegui Tá? Se eu morrer Aí eu deixo para vocês Tentarem aqui É bacaninha Conforme você vai levando danos O... Até ela vai Vai tipo escurecendo Como se fosse No Call of Duty Né? Você tem que se esconder Fazer um Stealth aí Para poder recuperar energia E tudo mais E cadê os miseráveis Que eles ficam escondidos Por aqui, ó Tem esse lança-missi aqui Mas Nem precisa ainda Né? Eu tenho que ir em algum lugar Aqui, ó Deixa eu ver se no mapa Tá marcando aqui, ó Não, não tá marcando Tá faltando alguém aí Alguém Ali, ó Sempre ficam uns escondidos Aí você procura Esses farinhas perdidas Aqui, ó Pra poder Continuar a missão Aí, ó Eita Corre Olha o sangue na tela Tem que se esconder Senão Você vai pro saco Eita E já tem um miserável Com lança-missi Tem alguém Alguém que tá pedindo ajuda Ou seus amigos Pedindo ajuda Não Tem um miserável Com lança-missi Tem que tomar cuidado É o helicóptero Toma, na cabeça Todo mundo É o helicóptero Ali que tá atirando Olha que louco A ideia ficou bem legal Ele fica atirando Corre Aí, tá o bug do Silent Asi Na hélice Com o NB Series Aqui Como é que eu vou derrubar Esse helicóptero Aqui agora Pera aí Aí, ó Ele atirando Eita Recuperar a energia Se esconde Se esconde Corre Ai Consegui Cadê esse farinha perdida Vai, vai, vai Vai, vai Fica vermelho Toma 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 Consegui Acertei Acertei Aqui, ó Aí, eu já era Agora Vamos Matar os farinha perdida Aí, ó Matei Tem que matar esse cara aí Que tá em cima dessa pedra Essa polícia aqui Não tem nada a ver Com o mod, tá Essa polícia Então eu vou desativar A Exacme Pra mim poder jogar Aqui um mod de boa, tá Porque não tem nada a ver Olha o filho da mãe aqui, ó Tem que matar o caba Que tá aqui, ó Já deve Tava aqui em cima da pedra Ele já se escondeu Filha da mãe Olha ali Mata ele, gente Ele é mais difícil Mais demorado de morrer Aí Já foi uma missão Sempre tem essa tela Lua de Lua de Carregando aí Lua de Lua de Mísseão Lua de Mísseão Ah, é Cada gambiarra Que é feito pra GTA Né, mano Muito Ó Agora tem áudio Estamos dentro Um navio agora Em vários locais diferentes Tem que ser ligeiro Pra você ficar levando muito tiro Você morre rapidinho Aí não dá tempo de carregar Sua energia Quando essa tela vai sendo vermelha Quando sobe é esse O farinha perigil Você não consegue subir Eu tenho que ir sozinho Toma no coco Bem no coco da Bahia Vamos ver se tem mais Tem que ir devagar Bem alto esse áudio O áudio ainda é árabe Nadia ainda é Data má Está tudo Apagados Aqui Aqui Por dentro A nargada E do lado A final do dia O farinha perdido Ali O outro Vamos lá Até Ah Aqui, aqui também não tem nada, aqui também não, aqui tem, aqui estou ligado, aqui ó. É tão bom, eu morro, cara. É tão bom que eu morro, olha. E esse labirinto aqui é muito pequeno Deixa eu ver a força Vai mais E nada certo Chegou E agora Isso aqui é meu amigo Esse cinzento Vocês tomem cuidado Não é para matar eles Não, se matar eles Você reinicia a missão Agora que inventou uma bomba Corra para o barco Porque no mapa aqui Você tem que ir lá para frente do barco O quadradinho O triângulo ali apontando para cima Aqui é só colocar o radar aqui Que eu esqueci Agora o problema é esse labirinto aqui Que tem que subir nas caixas aqui Acho que é aqui Sobe 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 Isso a marca de sangue no sapato dele torne novos efeitos lá aliás, nós temos modos temos novos efeitos lá que substituem o momento dos efeitos tem um h2 aqui em baixo vai morrer, vai morrer vai morrer, vai morrer, vai morrer vai morrer sai, carrega miserável sai sai a uns Agora que estamos chegando, vai escudir o barco aqui, eu acho que vai escudir o barco, deixa eu ver. É, consegui passar mais uma missão. Vamos ver até onde eu consigo aí, nem que o vídeo fique demorado, mas vocês já tem a noção aí como que é. Eu achei legal esse modo de missão, que é bem demorado, não é muito rápido para se fazer. Vai em outro local agora. Sempre vai valiando. É só ir matando aqui os que estão de verde, seguindo o mesmo caminho. Tem muita gente tirando. Eita, vai começar a vir muita gente. Vamos, vamos prender. Vem. Só esperar os farinha perdida vim. Tô com uma missão assim, não acaba. Eita, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. As skins são boas. Essas skins já vem, já tem. Ele morre. Vamos ver. HD. Vai doido. Vá ter escada. Vai. Vai morrer. Vai morrer. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu acho que eu vou ter uma boa coisa, né? Eu vou ter uma ideia de confeiro. Eu vou ter uma ideia de que eu vou ter. E esses daí são todos seus amigos, tá, esses de cinza, toma cuidado pra não matar nenhum deles, vai matando só os que estão de verde, só os inimigos, que eles pelo mesmo, ajudassem, né, não dá pra me ajudar, mas eles não ajudam, ah, agora é só, esse mapinha aqui não ajuda muita coisa, porque não precisa dele, é só naquele barco, o barco não é fácil sair, os cara fica só esperando, parecendo um jogo online, tem que se matar sozinho, vocês ficam esperando, ah, seus boas, eu tô salvando ele sozinho, ah, tira lá, só ajuda, ai, o carazinho do lado de mim mata, ai, que merda, tá esfurecendo, agora é só, vai,niest canalha, −1,1,2,8, outro, 1,2,3,4,4,5,6,5,6,6,6,7,6,7,7,8, 10,0,2,6,7. a tira nele se bosta aí mas esse cara só atrapalhando escurecer não tá ruim é ruim escuro pra onde vai agora acho que a terceira missão agora a quarta deixa eu ver se aparece inscrito a noite eles matam o que é que eles mataram um pouquinho não pode matar os aliados Eles pelo menos poucos tiros que eles dão e já matam rápido os personagens, os outros inimigos, poucos tiros que eles dão. E agora, agora, agora a gente correu, e junto a eles, chegue pra escura. Lens Flerys aqui do DirectX aqui tá foda Lens Flerys ali na frente, pra gente ver a marca deles quadrão ali, ó Eita Eita Travou foi tudo aqui Acertei a cabeça de quem não devia Ah mas é isso aí galera Já deram pra vocês verem Tá Tem missão até umas horas aí Depois dessa aí Eu acho que não lembro se essa é a última Mas vocês testem aí Eles estão funcionando que não pode matar os inimigos Acabou travando aí pra mim Mas eu já fiz todas elas Funcionou direitinho E aí saiu o link na descrição Pra vocês fazerem o download E beleza Então galera Fui